Eu diria que tudo o que eu sou hoje tem a ver com a educação montessoriana e com esse colégio. O método Montessori ensina a gente a poder compartilhar as nossas ideias que a gente aprende no colégio. Aqui no CENJ a gente não tem sinal, a gente pode confiar nos professores. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Tem um pequeno mundo inteiro pra você. Centro Educacional Menino Jesus. Aprendendo a aprender sempre.